Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Olho de Deus News, por aqui trazendo as últimas notícias dos famosos. Neste vídeo trago uma notícia bombástica que acabou de sair envolvendo o jogador Neymar e o ex-namorado de sua mãe, Nadine, mais conhecido como Thiago Ramos. Ele que é um rapaz bastante polêmico, está na nova temporada do reality, A Fazenda 14, da Rede Record que começa hoje terça-feira dia 13. Mas antes de continuarmos pedimos encarecidamente que nos ajude a manter este canal, se inscreva e dê seu like para não perder nenhum vídeo. E vamos com a notícia bombástica de hoje. Bomba em A Fazenda. Família de Neymar em pânico Thiago Ramos, advogados acionado. A participação do modelo Thiago Ramos, espadraço do jogador Neymar, em A Fazenda nem começou, mas já está gerando muita polêmica. Entenda, os advogados de Neymar Jr. estão em alerta em relação à Fazenda, por conta do modelo Thiago Ramos, ex-namorado da mãe do jogador. Neymar e sua família estão com bastante receio, por conta do comportamento instável de Thiago Ramos, que namorou Nadine em 2020. O receio é que ele não se controle, e exponha a mãe do jogador no reality show da Record TV, que estreia hoje dia 13. Cotado para o reality A Fazenda, o modelo Thiago Ramos, ex-namorado de Nadine Gonçalves, teve um surto, e deu trabalho ainda no pré-confinamento de A Fazenda. De acordo com fontes da colunista Fábio Oliveira, do in-office, ele teria surtado no quarto do hotel no qual ainda está hospedado. Teria gritado muito e ainda quebrado objetos e rasgado dinheiro. E para piorar a situação do novo peão da Fazenda 14. Um ex-namorado do modelo, disse detalhes sobre o comportamento descontrolado de Thiago quando bebe, e apostou que isso será um problema sério dentro do reality. E disse o seguinte. A Record é muito corajosa de colocá-lo na Fazenda. Thiago tem várias marcas no corpo. Sempre que bebe ele dá um show, e já tentou tirar a própria vida por diversas vezes, conta. Não sei como eles vão controlar isso lá dentro. É um perigo para todo mundo. Tenho certeza que ele será expulso, porque ele não se controla. O programa Fazenda, como todos nós sabemos, é um dos com maior audiência na Record TV. E esta edição, que começa hoje, terá espectadores especiais. Esta edição, a partir de hoje, terá um público especial. Toda a equipe jurídica de Neymar. Um participante em especial. Thiago Ramos. Em 2020, ele é namorado da mãe do jogador. Após 25 anos de casamento, ela se separou do pai de Neymar em 2016. Problemas também surgiram na relação entre Nadine e Thiago, principalmente no final. O fim do relacionamento foi exposto na mídia como exaustão. Com momentos constrangedores, eles acabaram atingindo o principal jogador da seleção brasileira. É exatamente isso que ele teme, que voltem à tona. Todas as palavras do modelo no reality show serão acompanhadas com atenção pelos advogados que cuidam da imagem de Neymar, para que não exponham o atacante nem sua família. Devido ao passado atribulado de Thiago e a maneira com que a relação com Nadine terminou, Neymar não tem o menor apresso pelo modelo. Longe disso, até, o que o camisa 10 de Tite e seu pai e empresário temem ao desgaste faltando dois meses para o início da Copa do Mundo. A assessoria de Thiago Ramos já o avisou do que pode ocorrer no programa, e ele foi alertado para que evite ao máximo o tema Nadine e nada comente sobre Neymar. Só que o modelo é conhecido por seu gênio forte, principalmente quando provocado. Fora ir ao limite nas festas. Ter essa preocupação a mais foi algo inesperado para Neymar. Ele fez uma preparação diferente dos últimos anos para a Copa do Catar. Está focado, treinando muito forte, evitando as farras costumeiras. Deseja ter participação histórica no Mundial. Lutar, como nunca, pelo hexacampeonato mundial. E provavelmente, avisar que foi sua última Copa do Mundo. Em 2026 terá 34 anos. Ele se mostra desgastado com a cobrança constante no futebol. Ele também se compromete a fazer de tudo para que o PSD conquiste a Champions, roubando o protagonismo de Mbappé. Mas para manter o foco em projetos tão ambiciosos, não quer aborrecimentos. E sua família protegida. Isso perpassa o comportamento de Thiago Ramos na Fazenda. A modelo de 25 anos tem mais de 620 mil seguidores em suas redes sociais. Também está envolvido em sites adultos. Ele se juntou ao programa para, ser mais famoso, e ter mais seguidores. Ganhe mais dinheiro na internet. O desafio do pernambucano será se controlar nos comentários sobre Nadine, Neymar, e enfim, toda a família de jogadores com quem teve contato. Caso ele fique de fora, os advogados que selecionam os principais jogadores terão muito cuidado. Essa será mais uma atração do show a partir de hoje. É isso pessoal, toda a família do craque Neymar Jr. e pânico, devido à entrada de Thiago Ramos na Fazenda, ele que é ex-namorado de sua mãe Nadine. Onde tiveram um relacionamento muito conturbado em 2020, que envolveu toda a família do jogador. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto